A ferramenta BoxSPI é uma ferramenta muito interessante para quem trabalha com corte laser, porque ela permite a criação de projetos básicos totalmente personalizados. Você vê aqui que a medida que você vai passando para cima, ela vai exemplificando aqui do lado o tipo de caixa que ela vai ser desenvolvida. Nesse caso nós vamos fazer um Card Box. Você só basta clicar no elemento que vai abrir essa tela de configuração. A altura, o elemento em milímetros, a largura e a altura. Todos os dados de comprimento. E aqui o número de divisores. Aqui você já tem as características do material. 3mm, vamos soltar em formato de 3BG e vamos considerar que tem um recuo de zero. Esse bar corresponde à parte que se considera queimada no material. Como o nosso corte laser tem um ajuste muito preciso, eu vou deixar zerado. e eu só gero. Pronto, ele fez todo um desenho em SVG da caixa. Aí você clica em salvar com a caixa. Vamos abrir com o Corel. Pronto, todos os elementos já estão dispostos. Aqui eu juntei todos os elementos de uma forma de aproveitar melhor onde der. E agora eu vou usar essa textura das amendoeiras do Van Gogh para personalizar a caixa. Vou ajustar o tamanho aí. E vou copiar e colar duas vezes para poder utilizar ela no revestimento frente e verso do MDF. Agora eu vou imprimir essas duas na S1800, somente o Visutec e revestir o MDF e depois cortar essas peças e montar o projeto. Agora nós vamos levar esse arquivo para impressão. utilizando aqui o software Mentop em 8 passadas. Nós vamos colar esse adesivo no MDF e mascarar nele para que quando o corte seja feito, a resina que o MDF solta a fumaça não mancha a impressão. Por isso nós estamos usando aqui no caso uma fita creve de espessura um pouco mais larga para proteger esse material. Agora o corte já pode ser feito. Eu tenho o link da Fic! remover essa máscara sem danificar o adesivo, você nota que ela mantém a qualidade perfeita e agora ele já pode ir para a montagem, o projeto tem todos os encaixes perfeitos, então basta apenas ir encaixando e usar um pouco de cola para ajudar na fixação dele, esse é o projeto final, ele foi desenvolvido muito rapidamente, você consegue ter uma automação e uma personalização de diversos ambientes com a Router Laser. E aí